Vem comigo conhecer tudo sobre Riviera de São Lourenço, em Bertioga, uma das praias mais exclusivas do litoral norte de São Paulo. Buenos dias, andarilhos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez eu estou aqui explorando Riviera de São Lourenço, que é, gente, um lugar chiquérrimo. Eu vou mostrar todos os detalhes, preços, como que é a praia, como que as coisas funcionam aqui. Então, bora! Riviera tem cara de condomínio, mas não é. Qualquer um pode entrar aqui, mas você passa por um portal em que eles anotam sua placa. Aqui é um lugar bizarramente seguro, organizado, limpo. Lembra muito Miami, gente. Vou mostrar as ruas pra vocês, pra vocês verem a organização de tudo aqui. Aqui é dividido pelo bairro de prédios, que é onde eu estou, e pelos bairros de casas, que depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu estou no módulo 2. É tudo muito arborizado. Tudo tem, tipo, as ruas certinhas. Então, os carros passam. Os que vêm pra cá, vêm desse lado. Os que vêm pra lá, vêm desse lado. Tudo tem uma organização, tem regras. As regras são muito rígidas aqui. Por exemplo, eu estou com a minha cachorrinha, e as praias são completamente proibidas, cachorro. Então, tem seguranças que não deixam você entrar com o seu pet. Tipo, as regras de limpeza, as regras de comportamento. Aqui são muito seguidas. Riviera é dividida em módulos, né? Então, do módulo 2 ao módulo 8, 10. São prédios, né? Eu estou aqui no módulo 2. Que é o que eu mais gosto, porque ele fica bem ao final. Então, no final da praia, já tem uma praia semideserta. Se você vai lá pro 6, é super lotado. Então, se você gosta de gente, se você gosta de festa, se você gosta de muita badalação, fica mais lá pro meio. E não perto do 2. A coisa que eu mais gosto aqui é a segurança, gente. Você pode andar com o celular na mão. Você pode andar de madrugada. Não acontece nada. Os prédios não tem muro. Então, assim, é realmente muito seguro. O tempo todo tem carros da segurança particular. Porque, apesar de... É tipo um bairro, mas eles têm segurança particular. Tem uns carrinhos escrito Riviera de São Lourenço. Então, eles passam o tempo todo. Então, realmente, é um lugar... Se você quer largar suas crianças correndo, jogando bola, andando de bicicleta... Pode largar, que não vai acontecer nada. Tá tudo bem. No módulo 2, fica um dos hotéis mais chiques aqui. Que chama Ilha da Madeira. Que também tem um restaurante. Mas ele é bem caro, pelo que eu sei. Então, uma opção para você é alugar apartamentos. Aqui tem apartamentos de diversos tamanhos, diversos tipos. Para diferentes tipos e estilos de famílias. Então, procurem apartamentos. Eu sempre vim na minha infância aqui. Eu pegava um apartamento. Porque é mais barato que hotel. E queria mostrar para vocês... Por aqui sempre tem bicicleta para alugar. Tem esses patinetes. Mas é um negócio... Tudo é bem tecnológico. Moderno. Você encontra... Está vendo aqui? Estacione. Aí tem um QR Code. Tem um saquinho para você pegar o cocô do cachorro. Tipo, tudo é pensado, sabe? Milimetricamente. Vou falar um pouco de paisagismo, gente. Tudo aqui é milimetricamente. Está vendo? Essa árvore. Ela é cortada de uma forma. Que assim, todas as árvores são redondinhas. Aparadas. Aí tem as palmeiras. Mas enfim. Vamos mostrar a praia para vocês. Que acho que é isso que vocês querem ver, né? Mas vou mostrar tudo. Vou mostrar o shopping. Vou mostrar preços. Então assistam até o final. Estou caminhando até a praia. Mas queria mostrar para vocês por que o módulo 2 tem a praia mais vazia. Porque ele só existe até esse lado. Para cá, não existe módulo 1. Então acaba que andando um pouco para a direita. Não tem mais nada. Isso não vai durar muito. Porque está vendo esse terreno todo aqui? Isso aqui teve uma grande briga judicial. E agora ele vai virar uma marina. Então assim, estou bem triste na realidade. Porque eu acho que isso aqui vai virar o caos. E a calmaria do módulo 2 irá terminar. Imagina. Não sei como vai ser essa coisa dos barcos na praia. Mas espero que tenha algum tipo de organização. Porque senão vai ser muito ruim para os banhistas e tal. Mas né gente, os ricos sempre vencem. E eles ganharam essa briga na justiça. Ficou parado por muito tempo essa construção da marina. Mas vai acontecer. Riviera é muito grande. Então tem diversos acessos à praia como esse. Esse aqui é o mais próximo do prédio que eu estou hospedada. E queria mostrar para vocês as regrinhas. Proibido trânsito de veículos, acampamento, piquenique, animais, comércio não licenciado. E como eu disse, aqui as regras são muito, muito rígidas. Por isso que me lembra muito dos Estados Unidos nesse quesito. Porque assim, você tem que obedecer. Então assim, eu nem tento trazer o meu cachorro aqui nessa praia. Porque eu sei que eu vou levar pito do segurança. Então vamos ver a areia e a praia agora. Mais uma regra. Proibido esportes coletivos das 9 às 17. Então quer jogar futebol? Quer jogar futebol? Só depois das 5 ou antes das 9. Ai, não gostei de todas essas regras. Então não vem, gente. Porque você vai levar bronca dos seguranças. Você vai ser convidado a se retirar. Aqui é tudo rígido. Riviera é gigante. Eu vou colocar aqui escrito na tela o tamanho da faixa de areia. Como eu falei, são vários módulos. Que é como se fosse mini bairros. E tá vendo? Tem vários e vários prédios. E eu queria demonstrar novamente o que eu falei sobre o módulo 2. Aqui acaba. Tá vendo? E não tem mais prédio. E se você caminhar totalmente pro lado direito olhando pro mar. Só tem natureza. Por enquanto, né gente? Vem marina por aí pra destruir nossa natureza. Bora olhar a água? E assim, gente. Viajar pra cá é pra gastar dinheiro. Tudo é caro. Tudo é inflacionado. Vou mostrar pra vocês os preços das coisas na praia. Tem barraquinhas, tá? Tem barraquinha de sorvete, de milho, de açaí. Mas assim, prepare o bolso. Tá bom? Fui perguntar lá e o milho está 15 reais. E o açaí, galera? Vai de 25 a 35 reais. Tá bom pra vocês? O que vocês acham desse precinho? Tem uma outra coisa que eu acho, assim, chiquérrimo, a elite da elite, que é a maioria dos prédios, eles montam as barracas pra vocês, os guarda-sóis. Então, por exemplo, no prédio que eu tô, todos os apartamentos têm direito a um guarda-sol e a quatro cadeiras. Se você tiver em mais, você leva as suas cadeirinhas, mas já tá montado. Então, você acorda de manhã, vai pra praia e já tem lá o seu guarda-sol com o número do seu apartamento. E eles ficam até as cinco horas da tarde, tá? Depois eles desmontam. E depois das cinco, a praia fica completamente vazia, assim. É muito impressionante. Vou mostrar pra vocês aqui de perto isso. Então, assim ó, esses guarda-sóis são todos montados por cada prédio. Cada um tem o seu numerozinho do apartamento. E isso aqui tudo fica vazio, a praia fica completamente deserta depois das cinco horas. Ó, por exemplo, esse prédio aqui chama Almari e eles montam ainda essa barracona, não é nem um guarda-sol. Mas é aquele guarda-sol amarelo, é de outro prédio. Aí vai estar escrito o nome dele no guarda-sol. Então assim, quando você for escolher um prédio, verifica se o seu tem isso, que é bem mais fácil. Você não precisa ficar carregando guarda-sol. Guarda-sol por aí. E como eu disse, tem comida na praia, gente. Então, a cada 100 metros tem uma barraquinha que vende pastel, camarão, frituras todas, caipirinha. Viemos almoçar aqui no shopping e eu pedi um hambúrguer ali no Beach Burger, que foi 36,90, hambúrguer vegetariano. E meu namorado pediu um poke, que foi 59,90 nesse poke que fica do lado, ó. No meio também tem pastel do trevo de Bertioga, que é um pastel muito famoso. A galera comia na estrada de Bertioga e agora ele tá em toda parte. Ó, chegou o poke do meu namor. O que que você tem aí, salmão? Salmão, sunomono, cebola roxa. Cebola roxa, gengibre. Sunomono, gengibre. Boa. Chegou o meu hambúrguer WEG. Segundo a minha irmã, o Beach Burger é o melhor hambúrguer que tem em Riviera. Então, vamos ver. Aquilo que eu falei sobre segurança. Em que lugar do Brasil você pode largar a sua bike sem estar amarrada, tranquilo, saber que ela não vai ser roubada. É difícil, né? Não é muito comum. Só aqui mesmo. Agora peguei o carro pra mostrar pra vocês o shopping. E, dependendo do módulo que você tá, você vai ter que andar de carro, porque aqui é muito grande. Se você quiser fazer tudo a pé, aí você tem que ver se o módulo que você tá é bem pertinho do shopping e do centrinho comercial. Agora vamos explorar o shopping de Riviera, gente. O shopping é o maior centro comercial aqui de Riviera. Não tem outros lugares quase pra comer, pra comprar coisa, farmácia. Então, tudo está concentrado nesse shopping. Vou mostrar pra vocês mais ou menos os preços. A gente vai almoçar aqui. As lojinhas. Aliás, o estacionamento do shopping é gratuito, mas não é muito grande. Então, normalmente pode estar cheio, assim, no final de semana e tal. Aí você entra, já tem uma drogaria. Se você precisar de remédio, aqui é o lugar de comprar. E aí você começa a ver lojas de luxo, ó. Tem o Loctane, tem essa loja de casa bem chique. Que já dá pra ver, né? Que os preços daqui vão ser salgados. Por exemplo, uma papetezinha de plástico. R$150,00. Mas tem loja de tudo, ó. Multicoisa, se você precisa de alguma coisa. Loja de jogo, quer jogar baralho e não trouxe. É heringue. E aqui tem praça de alimentação com várias opções pra você comer. No lado esquerdo, no fundo, gente, tem aqui, ó, um boliche. Tá bem vazio porque hoje é uma segunda tarde. Tá todo mundo na praia. Mas tem essa parte pras crianças se divertirem, ó. Esse negócio pra alugar. Tá rolando uma poluição sonora. Porque todos os brinquedos fazem barulhos diferentes. Um pouco enlouquecedor ficar aqui, mas... Mas pra mostrar pra vocês, trazerem os filhos e tal. Ó, o preço do boliche, R$190,00 a hora. E tem essa promoção até 16h, R$150,00, né? Que não vem ninguém nesse horário, mas assim... Achei bem caro. E agora eu vou mostrar pra vocês a praça de alimentação. Ó, aqui ficam as mesas pra você sentar. Tem vários tipos de restaurante. Tem sushi, tem 2kg, tem churros, tem sorvete do Mac. Bastante opção até pra comer. Tudo um pouco caro. A gente vai comer no quilo, eu acho. Essa pizza place aqui é boa também. Eu já pedi em casa, Liz, tá vendo? Você pega o papelzinho, dá pra pedir. Valor, ó, entre R$70,00 e R$90,00 a pizza. Ah, é um valor até razoável, se for considerar a preço de São Paulo. Tem gelato, tem churros, picolé... Tem várias opções de sobremesa. Decidimos almoçar aqui no shopping, no Funchal Express. O quilo tá R$129,00, gente. Normalmente, meu namorado, que é aquele ser ali na fila, ele pega 500g de comida. Ou seja, vai dar R$70,00, R$60,00. Mas deixa eu ver o que que tem aqui. Tem vários tipos de carne, peixe, massas, ó. Três tipos de arroz. A mesa de saladas. E um docinho. Quando eu falo que aqui é terra de rico, gente, olha aqui. Tem carregador de carro elétrico. Então, se você vier com seu carro elétrico, pode carregar aqui. E ali tem um carrinho carregando, ó. Que fofo. Aqui tem muito carro de luxo, gente. Você vai andando e tal. De repente passa uma BMW, uma Mercedes, um Jaguar. Assim, normal aqui pra Riviera. Nossa, tá muito calor. Voltei pro carro, liguei o ar no máximo. Aqui agora é janeiro, que é uma das épocas mais quentes. E vou pegar o carro pra mostrar pra vocês a parte das casas de Riviera. Que tem casas chiques, de milionário. Vamos dar um rolezinho por lá. Peguei o carro, vim pro módulo 12. Ó, olha essa casa aqui que chique. E aqui tem muita casa pra construir. Muita casa à venda. Olha essa da frente. Deixa eu andar com o carro pra mostrar pra vocês. E muita casa pra alugar também, gente. Pra temporada. Olha essa. Toda espelhada. Com um jardim na sacada. E ao mesmo tempo tem muito terreno pra vender. Não faço ideia quantos milhões custam terreno aqui. Mas ainda tem muito espaço pra crescer. Tanto que o shopping, ele tá com reforma pra aumentar. Engraçado, gente. Que minha família fazia muito isso, né? A gente alugava apartamento aqui em Riviera. Mais um apartamento simples, pequeno. Mas a gente fazia passeio por esses bairros das casas. Ficava imaginando. Um dia eu vou ter essa casa. Um dia eu vou ter essa. Bem, ainda não temos nossa casa chique. Mas eu continuo gostando de dar rolê pelas casas de playboy. Vocês gostariam de fazer isso também, gente? Ou só eu que faço isso? Eu acho o máximo ficar passando. Vendo os carros nas garagens. O povo tem jet ski, quadriciclo. Ai, muito legal. Descobri que tem um condomínio aqui em Riviera. Gente, já é super seguro assim. É uma grande nóia, né? Por segurança. Mas enfim, não há necessidade. Olha o carrinho de golfe. Não há necessidade. Olha os ricos chegando, inclusive. Pra tanto assim, sabe? Olha essa casa. Enfim, como eu disse, Riviera muito seguro. Pode ficar num flat normal. Num apartamento normal. Não há necessidade de se trancar em tantos muros assim. Dentro de Riviera tem um posto pra você abastecer. E tem um mini mercado pão de açúcar ali no shopping. Mas se você precisar de mais estrutura. Você sai da entrada principal de Riviera. Vira à esquerda. E logo tem um complexo com várias coisas. Com um posto grande. Com um pão de açúcar gigante. Que suspeito eu é 24 horas. Com uma drogaria enorme. Então tem várias opções. Eu vou passar aqui na frente pra vocês verem. Mas é só sair da entrada principal de Riviera e virar à esquerda. Tem esse restaurante jangada, ó. Drogaria. Tá vendo, ó. Uptown Riviera. Tem várias lojinhas. Aí do lado fica o pão de açúcar. Esse é o maior mercado. Então eu sempre venho aqui fazer as compras das férias e tal. Ó, tem também lotérica. Tem padaria. A gente comeu aqui nessa padaria Bela Riviera quando a gente chegou. Então assim, tem bastante opção fora de Riviera a 5 minutos de carro, sabe? Ali tem um MEC, ó. Quando você pede MEC do iFood vem por esse MEC aqui. Vou mostrar pra vocês a entrada de Riviera. Tem essa placa. Aí tem um Eu Amo Bertioga. Uma entrada. E ali tem uma entrada. Tipo um portal que parece condomínio que eu falei. Mas que qualquer um pode entrar. Aqui, ó. Mas eles anotam todas as placas. Tem câmera de segurança por toda parte. E essa mocinha, ela tá entregando a programação de férias. Porque aqui durante janeiro tem show. Tem vários atrativos. Então quando você chega, você pega o papelzinho com a moça. Pra saber o que que tá rolando aqui no bairro. E um clássico aqui de Riviera é o Churros da C. Que fica na rotatória mais próxima do shopping. Gente, eu venho aqui há 10 anos, 15 anos. A C sempre existiu. E faz fila na barraquinha de churros dela. Então, bora comer. Olha, a rotatória e churros da C. Olha, os valores. Doce de leite 16, Nutella 18. E aqui tem esses toppings. E tem aquele espanhol, sabe? Que você chucha no molho. Que é bem maior e custa 35 reais. Olha gente, 25 anos. Fomos os churros de Riviera desde 98. Tô falando que o negócio é velho. E aqui, ó. Tá escuro, mas meu churro chegou. E aqui, em época de temporada. Eles abrem um espaço com food trucks. Shows, lojinha, hamburgueria. Então, eu tô indo lá pra mostrar pra vocês. Porque agora é janeiro. Só vai até o final do mês. Isso, provavelmente, se você vier fora de dezembro, janeiro ou feriados. Você não vai ter, tá? Mas vou mostrar pra vocês. Porque é bem legal. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Tá bonito. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Agora são 6h36 da tarde. Vamos ver se a gente pega um pôr do sol bonitão. Tô indo lá pra praia. Bora. O pôr do sol não acontece no mar aqui. Mas nem por isso ele deixa de ser bonito. Música Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Riviera comigo. Eu venho pra Riviera desde pequena porque meus pais amam esse lugar. Eu confesso agora, né, falando de uma coisa mais pessoal, que não é muito meu estilo. Eu gosto de uma coisa mais roots, menos urbana, com menos prédio, com menos regras. Então, assim, eu venho porque meus pais gostam, mas não porque é a minha praia favorita. Mas, ao mesmo tempo, eu admiro a limpeza, a organização. Então, assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Acho que tudo é um pouco super faturado, né, bem caro. Mas é legal, né, mostrar isso pra vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse tipo de praia? Mais de luxo? Mais com cara de condomínio? Ou vocês preferem uma coisa mais liberal, menos regras? E aí, me contem nos comentários. E me sigam pra mais dicas. Eu falo sobre viagem, falo sobre praia, falo sobre coisas pra fazer perto de São Paulo. Então, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!